Arcos da Avenida fazem alusão ao Agosto Dourado. Com luzes na cor dourada, os Arcos da Avenida das Hortências encantam quem passa pelo centro. Esta ação faz alusão à campanha Agosto Dourado, que visa enfatizar a importância do aleitamento materno para a saúde do bebê e da lactante, além de fortalecer os laços entre mãe e filho. A campanha tem este nome, pois o leite materno é considerado alimento de ouro para o bebê, sendo a estratégia natural mais nutritiva e também eficaz na prevenção da mortalidade infantil. É estimado que o aleitamento poderia evitar 13% das mortes em crianças menores de 5 anos em todo o mundo, por causas preveníveis. As atividades de conscientização em gramado encerram hoje.